E aí galera do YouTube, estamos aqui para fazer nosso primeiro vídeo no multiplayer do Form Simuletor 2016. Estou jogando aqui com o Evandro003, não sei o que é, mas estou jogando. Ah, está ali ele. O cara está fazendo zaria de tratora. Para dele, sai, meu Deus. Estou pegando a cabeça, a coleta dele. A espatada do palico. A espatada do palico. Isto está, você vai ter uma hora para pegar essa flor aí que está louco? Essa flor. Que troll esse vandrou Olha o chefe Ela está dirigindo sempre Eu estou bem, isso não dá certo Eu quero dirigir O que você está fazendo com o meu case? Eu quero encatar ali A... A crachateira Está caindo minha carreta agora Está ali atrás Eu não vou Está morrendo aí? Eu estou Está tendo lag aqui Evandro Está louco Ele pegou uma versão Meu Que que é? Versão Veja Ah, no computador Não Aqui ele pegou uma versão Eu estou plantando Meu Que leia Essa plantadeira é um pouco Não gasta nada Então, o que que tu está plantando aí? Peteraba Peteraba Como que não gosta não? Não gosta muito E eu vou fazer 17 Esse pedaço não Vai chegar até 17 O cara já está me alcançando Seu chão É duro Não, não é? Não, não é? É um pouco Seuмотрите Um pouco 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 isso não dá certo jogar não eu tô alagado eu não sei por que tu não lava isso tudo eu gasto o que não terminei também pega e joga o rei jogar o rei não tem hora aqui no jogo a turma então borichal onde é que está isso? eu não tenho compra antes disso eu tenho flor eu tenho flor Cala a boca É trigo É flor É soja Uma coisa pra fertilizar Nunca mais, eu não tenho misto Isso é soja Isso é flor Compre esse daqui É soja ou é flor? É soja isso ali, né? É canola? Não Tem três ideias aqui Compra Não, aquela Uma pequena lá Essa É É 25 mil Quanto tem 33? Não, é muito ruim Essa de 32 Não Não, não vou comprar nada Vamos fazer o que agora? Fino? Não tem a máquina Meu Deus Vamos cortar a árvore Não, não tem Vamos ir no meu Tente como Vai como? É bom Galera, vou dar uma pausa aqui Vamos trocar de De servidor aqui Traba Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.